Música Olá pessoal, bem vindos ao games E bem galera, finalmente cara O meu servidor finalmente está online Para todos vocês jogarem E bem, como prometido, vou mostrar aqui pra vocês Tudo o que foi adicionado Nesse tempo que ele ficou parado Bem, primeiramente Nós temos aqui Uma mudança bem pequenininha Mas tipo, era algo que não fazia tanto sentido Com o que tinha no resto do server Nós tínhamos a figura Do Sky Wars Nós tínhamos a figura da PvP Arena Porém, nós não tínhamos a figura Aqui do negócio dos minigames Eu coloquei um controle aqui, ele ficou muito feio Mas Pelo menos alguma coisa, né galera Bem, vamos para a próxima adição Bem galera, eu não sei se vocês perceberam Eu já ia mostrar o negócio Mas eu não sei se vocês perceberam Mas tipo Cadê O spawn Quer dizer, o spawn está aqui Mas tipo, cadê aquele parkour que tinha aqui no spawn Pois é Eu tirei ele daqui E transferi ele para cá Bem Ainda aqui está escrito que está em construção Porque eu queria que eu queria que tivesse quatro finesse Fácil que é super fácil A primeira adição que demorou mais ou menos uns três dias para fazer Foi o Beauty Battle galera Sim véi, sim véi Finalmente cara, o Beauty Battle Eu sou o bebê do dom da galera Bem, por enquanto só tem quatro temas Eu quero ter no mínimo uns dez temas E por enquanto só tem os temas Dinheiro Bandeira Bandeira Aqui era para ser só para eu não sei porque que buga e fica invisível a placa E aqui o tema é Minecraft Bem, e aqui está o mapa do buildão da galera véi, tá muito bonito cara Eu me basei no mapa do Hypixel, coloquei esse bebê aqui com o miné Nossa véi, ficou muito lindo cara Sério, eu estou orgulhoso com o que que eu fiz Com o que que eu fiz nesse Beauty Battle cara Sério Ficou muito bonito esses mapas Sério Eu vou ver se amanhã ou depois de amanhã eu trago uma gameplay aqui no mapa do Beauty Battle Tá bom gente Para vocês darem uma conhecida e ver como que funciona a bagunha Tá bom Ah, outra coisa que eu esqueci de mostrar É que além dos negócios do mapa do Beauty Battle tem a votação aqui No caso o voto de Super Pup ou muito ruim vale um ponto O voto Pup ou ruim vale dois pontos O voto ok ou bom O que? Galera, simplesmente minha mãe invadiu meu quarto assim do nada Como é, deixa eu salvar o jogo Daí eu vou continuar mostrando O Super Pup ou muito ruim um ponto O Pup ou ruim dois pontos O ok ou bom quatro pontos O good ou ótimo cinco pontos O epic ou épico sete pontos E o legendary ou lendário oito pontos Então Daí vai ter as contas Ah, vai ser um buribeto normal Finalmente aqui no meu servidor Eu sempre quis ter um buribeto aqui no meu servidor Porém só consegui fazer ele agora Aliás aproveitando esse tempo que a minha mãe invadiu meu quarto Eu arrumei aqui ó O tema é sopa Pronto Coloquei na placa Então eu vou voltar lá pro spawn Pra encerrar o vídeo Bem galera Eu falei que eu ia encerrar o vídeo no spawn Mas Eu resolvi fazer o parkour Bem Esse daqui é o mapa atual Do servidor É assim que ele tá Agora nesse estante Calma aí Deixa eu só ajeitar a câmera Desculpa pelo ruído Calma aí Eita Não precisa ficar tão alto assim Esse daqui é o mapa do meu servidor Ele tá muito bonito Tá bem mais cheio agora Depois eu mostro Eu refaço aquele vídeo que eu fiz Mostrando no meu servidor Porque tem muitas coisas que eu adicionei Eu não me lembro o que eu adicionei Do tempo do último vídeo pra cá Que noob cara Tá, mas eu vou tentar fazer o parkour aqui Deixa eu só reajeitar a câmera Beleza Bem Então vamos fazer o nível Número 1 Que é o super fácil Bem Super Eita Logo na hora que eu ia falar Que era o super fácil Que quem errasse fosse no meu Eu errei Que coisa lamentável Mas daí É um parkour tão Os negócios é tão próximo Que você pode até Ir pulando sem correr Aqui ó Só na Aqui ó Daí aqui tu tem que Droga É complicado acertar Ali tem que Meio que fazer uma corridinha E acertar Bem aqui Acertei Aqui nós temos o nível 2 Que é o fácil Que é um parkour Simples Bem mais Bem mais difícil Do que aquele Primeiro nível Aliás Bem mais difícil mesmo Né cara Porque Aquele primeiro nível Quase nem era parkour Tão fácil que era Vem cê é louco Vem cê é louco Daí tem uns Polinhos Que são maiores Aqui Lá 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 Lé 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 Aqui Daí tu jump aí E aqui Vai ter um nível verde Que eu vou colocar Tipo que Parcour com escada E tal Sabe Pra ficar bem No nível médio No edifício Eu vou ver se eu coloco Por exemplo Um bloco que se mede Por exemplo Um bloco que é colar na parede Mas se tu ir muito rápido Esse bloco desaparece Daí tu cai no chuve Vai ter que voltar Tudo do início Aliás Eu esqueci de mostrar Tem uma escada aqui Daí caso a pessoa Errar Ela Ela volta do checkpoint E outra coisa Se alguém percebeu Que esse Negócio aqui É copiado Do Mr. Eggs Realmente é Desculpa aí Pela Pela cópia Mr. Eggs Mas enfim Acho que nem foi cópia Né Porque Sá comer Né A gente Eu apenas Me inspirei Cara Só pra não dizer Que eu copiei Nós sempre Nos inspiramos Naquilo que gostamos Gustavo 2016 Tá Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até o próximo E tchau Uau Tchau